Chegamos no último episódio desta temporada do Por Trás da Desempenadeira, contando a história do Gerson. Profissional querido por todos nós, Gerson faz a limpeza fina pós-assentamento. Ou seja, contribui com o trabalho da equipe Lab88, deixando a obra limpa para entrega. Eu sou o Gerson, eu tinha uma empresa pós-obra, aí eu acabei desfazendo dessa empresa e vim trabalhar na Lab. Hoje estou trabalhando na Lab, já faz três anos. A minha maior preocupação é quando eu chego numa obra, tem um revestimento que é revestimento poroso, né? E o revestimento, ali os rejuntes entram, né? Aí eu fico com medo de não poder retirar. Até eu brinco com a pessoa que trabalha comigo, né? Eu falo assim, isso aqui não nasceu aqui. Isso aqui eu vou tirar. E vou tentando ali, raspo de um jeito, passo o produto, pego um produto mais forte, passo, né? E acaba tirando. Para mim, fazer parte do time da Lab é muito bom, porque são pessoas que a gente conversa, a gente brinca, a gente se fala pelo WhatsApp, conversa assim, eu falo com eles, ô, você que fez o rejunte aqui, né? Ô, tá difícil, pega mais leve aí e tal, né? Mas aí vem o cliente, né? Quando o cliente chega lá no apartamento dele, ele fala, nossa, parece que não é aquela casa que eu deixei agora, que depois de limpo, é um sonho, eu tô entrando em outra casa, né? Aí eu até brinco com ele, né? E ele fala comigo assim, ó, cuidado aí pra não quebrar, pra não riscar, né? O revestimento e tudo. Eu falo, nossa, eu posso ficar tranquilo, porque aqui eu tenho um preparo assim, que aqui é um sonho seu, né? Você pagou por isso e é uma coisa muito cara. Então você pagou por isso aqui e por isso que eu tenho o maior cuidado de estragar, de riscar. É o seu sonho, né? De você ter uma casa do jeito que você sempre sonhou. Sonhos que se transformam em realidade pelas mãos dos profissionais da LAB88, que entregam muito mais do que uma obra para os clientes. Entregamos paixão, cuidado e vontade de sempre fazer mais e melhor. Este é o nosso último episódio dessa temporada. Queria agradecer a todos os entrevistados e a você que nos acompanhou até aqui. Todos os episódios estão no nosso canal para você assistir quantas vezes quiser. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Por Trás da Desempenadeira.